No meu negócio, a palavra caminhão é sinônimo de amigo, companheiro, braço direito. Tem que caber no bolso e do lado esquerdo do peito. Tem que ser um parceiro que nunca vai desapontar quando o assunto é entregar. Não importa a carga, não importa o lugar. Entregar bem é chegar na hora certa. Superar as expectativas. Promover felicidade. Encontros. Chegadas. Partidas. É gerar através do nosso serviço uma série de acontecimentos que mudam a vida da gente. Caminhar de uma cidade na velocidade de um país. Quando eu penso nesse amigo, eu sei que ele será do tamanho do meu sonho, na medida do meu negócio. Robusto nas estradas, ágil no trânsito das cidades. Seu sobrenome será eficiência. É por isso que na hora de escolher um novo amigo para a minha jornada, eu sei que a Man Latina América está de braços abertos para me entregar o melhor. Nova Linha Delivery Advantec. A melhor entrega para a sua entrega. Maravilhosa. Caminhar de um coma.